Minhas vendas caíram na Shopee, praticamente não vendo mais nada. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre esse assunto. Vou ensiná-lo a encontrar o problema e não somente isso, mas a como resolver. Então, fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores. Tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. De tempos em tempos, eu recebo mensagens de pessoas, seja nos comentários do YouTube ou no direct do Instagram, sobre Cauê, as minhas vendas, elas caíram. Ou, Cauê, eu vendo durante um período, depois eu paro de vender, depois eu volto a vender. E eu parto do princípio que as vendas, elas caem por algum motivo. Elas não vão cair absolutamente do nada. Algum motivo aconteceu. E para resolver um problema, primeiramente precisamos descobrir aonde está ele. O que a maioria das pessoas fazem? Elas não sabem aonde está o real motivo e começam a fazer várias coisas. E as coisas não vão funcionar. Agora, a partir do momento que você para para entender, identifica o problema e aí sim você passa a solucionar, você vai voltar a vender. Por isso, eu vou te mostrar os principais motivos que fazem as vendas caírem, te mostrar como você identifica esse problema e como que você resolve. Olha que legal. Mas, para que eu possa fazer isso, eu vou lá para o meu computador e de lá continuamos. Mas, antes de ir, não esqueça de deixar o seu like. Sim, o YouTube recentemente mudou o algoritmo e o meu canal foi muito penalizado com essa alteração. E somente você pode me ajudar. O seu like é capaz de resolver esse problema. Então, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Agora, vamos lá. Eu já estou aqui no meu computador e agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Primeiramente, a gente precisa entender quais foram os motivos pelo qual as nossas vendas caíram. Se você vende na Shopee, começou a escalar as suas vendas e elas simplesmente caíram, alguma coisa aconteceu. E por que a maioria não consegue solucionar esse problema? Porque, para você resolver, primeiro você precisa identificar os motivos. Uma vez que você identificou esses motivos, aí fica muito mais fácil para você executar e resolver um problema. O primeiro ponto que você precisa entender é as suas vendas caíram a nível de produto ou a nível geral, todos os produtos. Então, o primeiro ponto é esse. Ah, Cauê, eu trabalho com 10 produtos, 10 anúncios, por exemplo, e um desses anúncios, as vendas caíram. Ou, Cauê, eu trabalho com 10 produtos ou 10 anúncios e todas as vendas, as vendas por geral, elas caíram. Então, o primeiro ponto é identificar isso. Segundo ponto é identificar as causas, as causas pelo qual isso aconteceu. E existem N motivos para as suas vendas a nível de produto, de anúncio ou a nível de anúncios, elas caírem. Existem aí vários fatores e você precisa identificar um por um e encontrar. Então, a gente parte do princípio que existem vários motivos e a gente vai por eliminatória. Vamos pegar o primeiro motivo e eliminar. Pegar o segundo e eliminar. E encontrar o motivo ou os motivos. Aí, depois, a gente parte para a solução. Vamos a alguns motivos. Primeiro, você recebeu algum ponto e esses pontos gerou penalidade? Esse é o primeiro ponto. Ah, Cauê, eu recebi três pontos que me gerou uma penalidade. Se foi por conta disso, não tem muito o que fazer. Tem que aguardar o período dos 28 dias de penalização para que a sua conta volte, ou melhor, ela passe a voltar a como era antes. Porque não necessariamente após a pontuação ser paga, a penalização ser paga, ou seja, pagou os 28 dias, não necessariamente você já volta a como era antes. Existe aí um processo que você precisa esperar que as vendas voltem. A Cauê, no meu caso, não foi pontos. Eu não recebi nenhum tipo de pontos, nenhum tipo de penalidade. Então, neste caso, a gente vai eliminar esse problema e vamos para um outro problema que pode acontecer. Frete e logística. Às vezes, quando a Shopee tira você, por exemplo, dos correios e coloque na Pegue Aqui Correios, ou tira você dos correios para as transportadoras, acontece um bug. Só uma observação, isso acontece com a minoria, com poucas, poucas, poucas pessoas mesmo, esse bug acontece. Na verdade, quando a Shopee tira você dos correios e coloque na Pegue Aqui Correios, ou nas transportadoras, os clientes têm dificuldade de realizar compra. Ou seja, quando ele vai finalizar a compra, dá frete indisponível ou exceder o limite de peso e medidas por conta desta mudança. Então, passe a observar se os carrinhos abandonados dentro da sua conta aumentou, comparado a antes dessa mudança, para depois dessa mudança. E isso a gente faz lá nas informações gerenciais. E eu vou te mostrar agora. Aqui em informações gerenciais, produto, performance do produto, vamos ver os carrinhos abandonados. E como que você faz isso? Se não aparecer aqui, você vai clicar em selecionar métricas, depois vamos procurar por adicionar ao carrinho unidades adicionadas. Feito isso, em produtos pagos, vamos também marcar as unidades e vamos manter somente esses dois aqui ativos. Vou selecionar métrica e você vai observar o volume de unidades adicionadas aos carrinhos e, de fato, as unidades de pedido pago. Essa desproporção, de fato, acontece. A gente vai ter um número muito maior de produtos adicionados ao carrinho comparado aos pedidos, as unidades pagas. Isso, é normal ter essa desproporção. Então, a gente não vai se basear por isso. O que a gente vai se basear? Você vai pegar um período que você estava vendendo muito e comparar com um período que você não está vendendo. Então, por exemplo, digamos que no mês de fevereiro foi o período que eu estava vendendo muito. Aí, aqui, você vai observar isso. Então, você vai ver as unidades adicionadas aos carrinhos e as unidades de pedidos pagos. Depois, você vai pegar o período que as vendas caíram e você vai observar se manteve as unidades, mais ou menos, se manteve ali equilibrado o mesmo volume C. E, sim, significa que provavelmente você tem algum problema ali no frete e o seu volume de vendas tenha diminuído por conta disso. Neste caso, não tem muito o que fazer. Você precisa abrir um chamado na Shopee através do atendimento ao consumidor e relatar tudo o que está acontecendo. E, uma prova que, de fato, isso pode estar acontecendo é, normalmente, algum cliente já tentou realizar a compra e te avisou, ó, eu não estou conseguindo finalizar a compra por conta que deu problema no frete. Ou mesmo, você pede para alguém simular, ou seja, ela vai lá no seu anúncio, clica em comprar, ela vai fazer todo o processo para finalizar. Se, de fato, ela conseguir finalizar, é porque não é esse problema. Agora, se der o erro, você vai printar esses erros e vai mandar tudo para a Shopee, para que a Shopee, ela possa fazer as devidas correções. Ah, Cauê, o meu problema não é nem os pontos e penalidades, muito menos o frete e logística. Então, a gente vai eliminar. E vamos para um próximo. Qual é o terceiro maior problema que afeta as suas vendas? É produtos sazonal. Sim, produto sazonal ou produto de momento, ele é muito bom, mas também ele pode te prejudicar. Então, por exemplo, vamos falar aqui do meu nicho, eu trabalho com roupa feminina. Se eu vendo um biquíni, eu tenho a convicção que esse biquíni, ele vai ser muito vendido no período do verão. E, no período do inverno, a procura por esse produto vai diminuir drasticamente. Um outro exemplo é, uma pessoa que vende ventilador, ela vai vender muito no verão, mas no inverno ela não vai vender. No inverno, o volume de procura por ventilador diminui. E, qual é o produto que aumenta o volume? Os aquecedores. Então, quando você tem esse discernimento de entender que o seu produto, se ele for sazonal, tá? Se ele for, ele vai vender durante um período do ano e, em outro período, não vai se vender. Um outro produto é aqueles produtos de momento. O maior exemplo que eu posso dar é em relação à Copa do Mundo do ano passado. Quem vendeu camisa do Brasil ou produtos que tinha a cor amarelo, vendeu muito durante a pré-Copa e a Copa do Mundo. A partir do momento que o Brasil foi eliminado e a Copa do Mundo acabou, a procura, ela diminuiu. Ou seja, quem vendeu antes da Copa e durante a Copa, vendeu muito e ganhou muito dinheiro. Depois, as vendas, elas diminuíram ao ponto de quase ninguém procurar por artigos da seleção brasileira. Então, entender isso é importante. Se você trabalha com produtos sazonal ou produtos do momento, você precisa entender que eles têm começo, meio e fim. E esse ciclo vai se renovando. Então, se você trabalha com produtos de verão, se renova uma vez por ano. Se você trabalha com artigos da seleção brasileira, ele se renova de quatro em quatro anos. Então, uma vez que você entende isso, ele tem começo, meio e fim. E você precisa ter outros produtos, diversificar os seus produtos para que isso não aconteça. Aqui, eu faço isso muito. Eu tenho produtos especificamente sazonal e tenho produtos especificamente que vendem o ano todo. Exemplos, eu vendo biquíni, eu vendo regatas. Esses produtos, eu vendo muito no verão. Só que quando acaba o verão, no intervalo de uma estação para outra, o que mantém as minhas vendas, são os produtos que se vendem o ano todo. Até entrar o inverno. Quando eu entro inverno, o que eu vendo? Jaqueta bomber. Agora eu estou vendendo pijama feminino de inverno. Eu tenho a jaqueta jeans. Quando terminar esse período, até a próxima estação, eu tenho os produtos que se vendem o ano todo. Então, se você trabalha com esses produtos, é importante que você contextualize isso e diversifique os seus produtos. Ah, Cauê, não. Eu trabalho com produtos que se vendem o ano todo e produtos que não necessariamente provém de hype. Não está na tendência. É um produto básico que se vende o ano todo. Então, a gente vai eliminar também essa possibilidade. A gente acaba cortando e vamos para a próxima. Empreendedores, uma breve pausa do nosso conteúdo para que eu possa te pedir algumas coisas. Se você está até agora assistindo esse vídeo, é porque, de fato, o meu conteúdo vem ajudando você cada vez mais. Eu não sei se você já me acompanha há algum tempo ou passou a me acompanhar recentemente. Mas eu gostaria de te pedir alguns favores. O primeiro é que deixe o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro, vocês não têm noção do quanto isso é importante para mim. E me motiva a cada vez mais a gerar conteúdos de qualidade para você. E se você ainda não é um inscrito do canal, está esperando o quê? Inscreva-se agora no meu canal e ative o sininho para receber vídeos assim sempre de qualidade. vídeos que vão agregar valor para você e para o seu crescimento. E, para finalizar, caso você queira a minha ajuda para destravar e escalar as suas vendas dentro da Shopee, peço que clique no primeiro comentário fixado e faça parte da minha turma do treinamento do zero à escala na Shopee. onde, de fato, muitos e muitos e muitos alunos, através do meu treinamento, conseguiram escalar mais rápido e destravar as suas vendas com maior facilidade dentro do meu treinamento. Então, se você quer a minha ajuda, clique no primeiro comentário fixado. Agora, vamos continuar com o nosso conteúdo. Qual é a próxima? Exposição. O seu anúncio, será que continua gerando exposição como era antes? E você precisa observar isso. E como que você vai fazer dentro das informações gerenciais? Você vai selecionar métricas, vai clicar aqui na parte de visitas, visitantes do produto, e vai olhar aqui quantas pessoas que estão visitando os seus anúncios. Ou seja, essas visitas, é os cliques. Pessoas que clicaram no seu anúncio. E o que você vai fazer? Comparar o período que estava vendendo muito com o período que parou de vender. Oh, Cauê, a minha exposição caiu muito. Parou de gerar visitas ao meu produto. Pronto. O problema está aí. Você precisa gerar exposição. Mas, Cauê, eu sempre vendi pelo orgânico. Eu nunca precisei de uma outra maneira para gerar exposição. Significa que o seu posicionamento, ele caiu. E você precisa resolver isso para que ele volte a posicionar. Um outro exemplo que pode ocasionar isso é que a Shopee tem dois posicionamentos. Ela tem o orgânico e ela tem o rotativo. Se você procurar por qualquer produto na Shopee, você vai encontrar na primeira página produtos que tenham muitas vendas e produtos com poucas vendas no orgânico. Aqueles que têm muitas vendas é o orgânico, relevância. De fato, a pessoa começou lá de baixo e, por mérito próprio, ela começou a posicionar. Aquele que tem poucas vendas ainda é o posicionamento rotativo. Significa que a Shopee, ela tira um pequeno espaço. Ela pega um pequeno espaço e dá visibilidade para os novos vendedores ou os novos sellers. E aí, o que acontece? A Shopee te coloca na primeira página, porque você, tecnicamente, é um vendedor novo. O que é um vendedor novo para a Shopee? Um vendedor que tem há um ano é vendedor novo, para você ter uma noção. E aí, o que a Shopee vai fazer? Ela pega um vendedor novo e joga lá em cima. Ela começa a vender bem. Só que é o seguinte, você entrou no posicionamento rotativo. Significa que, em algum momento, você vai sair dele para que a Shopee possa colocar um outro. Ou seja, é uma rotatividade. Então, você fica lá em cima, depois você volta. Você fica lá em cima, depois você volta. Você fica lá em cima, depois você volta. E é isso que, às vezes, acontece com boa parte dos vendedores. Você perdeu a exposição, porque, muito provavelmente, você estava no posicionamento rotativo. E, para você voltar a posicionar, a gerar exposição, para que as vendas possam acontecer. Porque, se você tem exposição, você vai ter vendas. Se a sua exposição diminui, as visitas vão diminuir. Se as visitas vão diminuir, as suas vendas também, elas tendem a diminuir. Isso? Ficou claro para você? Então, você precisa voltar a gerar exposição. Existem várias maneiras. Tem o Impulsionar, tem as ofertas oficiais da Shopee, tem a transmissão por chat, tem o Shopee Ads e outras maneiras. E, aqui no canal, eu ensino praticamente todas as maneiras de gerar exposição. Então, se o seu problema for na exposição, você já sabe como resolver. Ah, Cauê, o meu problema não é na exposição. Então, muito provavelmente, o seu problema esteja na taxa de conversão. E aí, o que você vai observar? A mesma coisa. Informações gerenciais, produto, performance do produto, selecionar métricas. Você vai observar a sua taxa de conversão. Aqui, em produto pago, taxa de conversão, visitados a pagos, você vai marcar. Marcou, desmarca outra. Pronto. Você vai observar aqui que é a sua taxa de conversão. E, basicamente, é o mesmo processo. Compare o bom momento com o momento ruim de vendas. E observe se a sua taxa de conversão caiu drasticamente. Normalmente, os problemas de taxa de conversão é quando as vendas de um determinado produto caem. Quando é nível geral, normalmente não está na taxa de conversão. Normalmente, está em um desses aqui que eu falei anteriormente. Porque seria muito azar a sua taxa de conversão cair por um todo. É muito azar. Eu nunca vi isso, para ser sincero. Às vezes, é normal cair um, depois subir. Você quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui em fevereiro. Olha aqui a blusa suede. 2.92. Vamos pegar aqui em março. 2.96. Então, ela pode subir como ela pode cair. Se caiu a sua taxa de conversão, significa que menos vendas você vai ter. Por exemplo, você tem 100 cliques e uma taxa de conversão de 2%. Significa que, para cada 100 pessoas que clica no seu anúncio, duas compram. Um outro exemplo. Para cada 100 cliques, você tem uma taxa de conversão de 4%. Ou seja, para 100 cliques, você tem 4 vendas. Se você tem uma taxa de conversão de 4, você vai ter o mesmo clique tendo 4 vendas comparado ao primeiro exemplo. Então, aqui você também vai conseguir resolver. E o que resolve a taxa de conversão? É o seu anúncio. Alguma coisa aconteceu que as pessoas pararam de comprar. Então, você precisa olhar o seu anúncio. Por exemplo, você aumentou o preço do produto? Isso pode diminuir, pode assustar a pessoa e fazer que ela não compre. Você recebeu muitas avaliações negativas? Dentro do seu anúncio, na parte de avaliação lá embaixo, no catálogo de avaliação, entrou alguma avaliação negativa? Uma, duas estrelas? Observe um pouco o seu anúncio. Alguma coisa que venha a acontecer, você tirou alguma promoção, você tirou algum benefício? Isso tudo faz com que as vendas possam diminuir. Então, uma vez que você identifica o erro, você sabe qual é a solução. E você precisa trabalhar para resolver isso. Uma vez que você resolve as suas vendas, elas vão voltar a aumentar. Mas, é importante, primeiramente, entender aonde está o problema, para depois resolver. Normalmente, a pessoa não sabe aonde que está e ela fica meio que atirando para todos os lados e não resolve. E quando resolve, ela nem sabe por que ela resolveu. Porque ela atirou para tanto lado que ela acabou acertando. Mas, é a grande minoria. A grande maioria não consegue encontrar o problema e resolver ele. E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei nesse vídeo faça sentido para você. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer mesmo, pode fazer um comentário aqui que responda a todos. Caso não tenha, faça a si mesmo. Pode ser uma sugestão ou mesmo um elogio. Mas, o seu like e o seu comentário é extremamente importante para mim. Eu fico por aqui e até o vídeo de amanhã.